Todos os anos, milhões de fragmentos rochosos do espaço sideral queimam na atmosfera da Terra, muitos brilhando brevemente e aparecendo no céu como estrelas cadentes. Mas quantos sobrevivem a seus mergulhos de alta velocidade para atingir o solo? As rochas do espaço que pousam na Terra, são conhecidas como meteoritos. Impactos gigantes, como o que provavelmente encerrou o reinado dos dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos, causado por um asteroide ou cometa medindo cerca de 10 quilômetros de diâmetro, são extraordinariamente raros. Em vez disso, a maioria das rochas que caem na Terra são muito pequenas, e relativamente poucas sobrevivem à sua queda de fogo através da atmosfera da Terra. Os cientistas estimam que menos de 10 mil meteoritos colidem com o solo ou mar na Terra, o que é uma gota no balde em comparação com a Lua, que não tem atmosfera e é atingida por tamanhos períodos variados de rochas espaciais, cerca de 11 a 1.100 toneladas de poeira de rocha espacial por dia, e cerca de 33 mil colisões de rochas espaciais, do tamanho de uma bola de pingue-pongue anualmente. As rochas espaciais que normalmente terminam como meteoritos, são conhecidas como meteoroides, pequenos asteroides, ou os menores membros do Sistema Solar. Estes variam em tamanho, de pedregulhos medindo cerca de 1 metro de largura, até micrometeoróides do tamanho de grãos de poeira. Os meteoroides, são geralmente fragmentos de asteroides ou cometas. No entanto, alguns podem ser detritos lançados de planetas ou luas. Por exemplo, existem mais de 300 meteoritos conhecidos que se originaram como pedaços de Marte. À medida que os meteoroides atravessam a atmosfera da Terra, eles queimam pelo atrito do ar e produzem raios de luz no céu. Essas rochas em chamas e caindo são chamadas de meteoros. Milhares de meteoros brilham no céu da Terra todos os dias, mas a maioria delas acontece sobre os oceanos e regiões desabitadas, e muitas são mascaradas pela luz do dia. A maioria dos meteoros detectados na Terra, vem das chuvas de meteoros associadas à poeira liberada pelos cometas, disse Gonzalo Tancredi, astrônomo da Universidade da República em Montevideo, no Uruguai. No entanto, as chuvas de meteoros não produzem meteoritos, pois os meteoroides em tais chuvas são normalmente muito frágeis para sobreviver à queda no chão. Para estimar quantos meteoritos atingem a Terra, com sucesso a cada ano, Tancredi analisou dados da Meteoridical Society. De 2007 a 2018, houve 95 relatos de meteoritos caindo na Terra, com uma taxa média de cerca de 7,9 relatos por ano. É impossível saber com certeza, quantos meteoritos caem no oceano e afundam sem serem detectados. No entanto, 29% da superfície da Terra é coberta por terra. As áreas urbanas, nas quais vivem cerca de 55% das pessoas, cobrem cerca de 0,44% da Terra, observou Tancredi. Ele estimou que o número total de quedas de meteoritos terrestres era aproximadamente igual ao número de meteoritos relatados em áreas urbanas, dividido pela porcentagem de solo da Terra coberta por expansão urbana. Ao todo, ele estimou que provavelmente há cerca de 6.100 quedas de meteoritos por ano em toda a Terra, sendo cerca de 1.800 sobre o solo. Rochas espaciais medindo cerca de 10 metros de largura, devem entrar na atmosfera da Terra a cada 6 a 10 anos. Uma rocha grande o suficiente para gerar uma explosão, como a do evento de Tunguska de 1908 na Rússia, acontece a cada 500 anos. Estima-se que um grande impacto, de uma rocha com cerca de 1 km de largura, ocorra a cada 300 mil a 500 mil anos, enquanto uma colisão como a que encerrou o período Cretáceo e destruiu os dinossauros, pode ocorrer uma vez em 100 milhões a 200 milhões de anos.